E aí, obrigado aí, Beis, pelo convite e sem demora, pode soltar aí favela, por favor. E aí, obrigado aí, Beis. E aí, obrigado aí, Beis. E aí, obrigado aí, Beis. E aí, obrigado. E aí, obrigado. Desigualdade, desigualdade, desigualdade social, desigualdade, desigualdade social. E aí, obrigado. 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 E aí. E aí, obrigado. 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 Eu怎麼樣. E aí, obrigado. Paics! Paics! E aí, Gu Pardon! E aí, GuAME cucumbers. E aí